Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Uma primeira intervenção para afirmar que o Sr. Deputado Elvio Sousa, que me antecedeu, terá que, se quiser vir ao debate, gerir o seu tempo, porque mal se apercebeu que havia deputados do PSD que lhe queriam fazer a pergunta, esticou, esticou, esticou para gastar o tempo. Muito bem, muito bem. Mas, Sras. e Srs. Deputados, agradecer um pouco mais de silêncio para todos os oradores. A proposta de decreto legislativo em debate tem, como já foi aqui largamente explicado pela Sra. Secretária, dois grandes objetivos. Um primeiro, garantir que a ARRM possa continuar a aplicar o acordo de empresa herdado a quando da assunção da gestão direta da Estação de Tratamento de Resíduos Soltos da Meia Serra, de forma a não aumentar a conflitualidade laboral no momento em que se está a renegociar este acordo e a assegurar que a regulação das condições de trabalho resulta de um processo de negociação coletiva. Um segundo objetivo, garantir que as taxas de ocupação do domínio público municipal e, eventualmente, liquidadas pelos municípios, possam ser recrutidos nas respectivas tarifas, de forma a garantir que este acréscimo de custo é recrutido nos municípios utilizadores localizados no município que as criam. Creio que, se quanto ao primeiro objetivo, todos nós concordamos que uma empresa só é funcional e produtiva quando não existe conflituosidade laboral na mesma, e é isso que se pretende, permitindo que se continue a aplicar o acordo de empresa aos 76 funcionários da empresa, todos 100% sindicalizados, portanto, penso que estarão bem defendidos, até janeiro do próximo ano. Aliás, basta lermos os pareceres dos diversos sindicatos para percebermos que existe uma posição consensual sobre esta matéria. Quanto ao segundo objetivo, em nosso entender, trata-se de uma questão de justiça tarifária, mas parece que aqui já não temos tanto consenso. Dos pareceres solicitados, constata-se que tanto a AMRAM como a Câmara Municipal de Santa Cruz, a quem a Comissão Especializada de Ambiente e Recursos Naturais não pediu parecer, entendem que esta matéria não é legítima. Afirmam, e passo a citar, do parecer. A proposta legislativa em causa, para além de ferir gravemente o princípio da igualdade ao criar diferenciação de tarifários entre utilizadores, leia-se os diferentes municípios, viola ainda, para além da ingerência e até coação manifesta, o princípio da autonomia tributária dos municípios, ao tentar, por via legislativa, criar desincentivos a que estes se liquidem e cobrem as suas taxas, o que desde logo esbarra com a realização do princípio da prosseguição do interesse público e faz incorrer os seus membros em responsabilidade financeira sancionatória. Isto está textualmente pesmado, tanto no parecer da AMRAM, assim como pesmado, como no parecer do município de Santa Cruz. Mas, Sras. e Deputados, em parte alguma da proposta de decreto legislativo regional, se pretende alguma ingerência ou até coação manifesta nas competências dos municípios. Aliás, o que se pretende é ao contrário. O que se pretende é imputar ao município utilizador o verdadeiro custo que os serviços prestados pela AMRAM têm nesse mesmo município. Sendo que está na disponibilidade dos municípios a cobrança ou não das taxas pela utilização do domínio público municipal, constituindo essa receita uma receita dos respectivos orçamentos municipais, não seria justo, aquando a definição dos tarifários da AMRAM, existirem municípios que, optando pela não cobrança das taxas municipais em questão, tivessem de suportar um custo acrescido e que o município cobrador de taxas municipais esteja a se financiar à custa dos restantes. Aliás, penso que todos concordamos com isso, mas o aproximar de eleições autárquicas levam a que se procura, todo o custo, criar algum ruído com o Governo Regional. Mas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, mais importante que guerrinhas locais, os serviços de águas e resíduos constituem uma área fundamental para assegurar elevados padrões de qualidade de vida às populações da região autónoma da Madeira. Nas últimas décadas, foram construído um vasto conjunto de infraestruturas que melhoraram significativamente os serviços públicos de captação, tratamento, armazenagem e distribuição de água para o consumo público e para o regadio agrícola, bem como para a recolha e tratamento de águas residuais urbanas e de recolha, tratamento e valorização dos resíduos. A par da construção destas infraestruturas essenciais, a gestão dos sectores de água e dos resíduos foi objeto de uma reorganização a partir de 1999, mediante a criação de sistemas públicos de abrangência regional, geridos por entidade de natureza empresarial com capitais exclusivamente públicos. Muitos foram os passos dados, mas a reorganização operada diminuiu significativamente o número de entediados intervenientes no sector das águas e dos resíduos, pois foram extintos vários departamentos e serviços públicos ao longo da concretização da mesma, assim como também foram extintos vários departamentos municipais associados aos serviços de águas e resíduos. A implementação destes sistemas públicos com uma abrangência regional permitiram confirmar as virtualidades inerentes à adoção de um modelo orgânico funcional de matriz empresarial do ponto de vista da racionalidade e da eficiência da gestão da qualidade do serviço prestado às populações. A exiguidade do território da região autónoma da Madeira, o contexto económico e financeiro em que nos encontramos e as perspectivas de médio e longo prazo, confirmam decisivamente que a implementação deste modelo integrado proporcionou significativas economias de escala, uma gestão unificada e flexível dos meios humanos, técnicos e materiais, afeto ao sector público das águas e dos resíduos, bem como têm vindo a permitir a viabilização de avultados investimentos que ainda têm de ser executados, sobretudo ao nível da renovação e manutenção das redes públicas, de distribuição de água e de saneamento básico em baixa que de outra forma, ou seja, per si, os municípios não aderentes à IRM terão grandes dificuldades financeiras em os concretizar. Aliás, e em coerência com o que aconteceu e está a acontecer no território nacional e também na região autónoma da Madeira, o modelo integrado através da criação de sistemas multimunicipais de águas e resíduos tem sido uma aposta acertada. Estou em querer que, a curto e médio prazo, verificar-se-á a adesão de novos municípios da região autónoma da Madeira ao sistema municipal de águas e resíduos criados pelo Governo Regional e que é gerido sob a forma de uma concessão pela IRM Resíduos da Madeira S.A. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Permitam-me terminar esta minha intervenção com um agradecimento e reconhecimento público aos 720 funcionários que integram a IRM. Por conhecer de perto o seu trabalho, o seu empenho total e diário, para que tudo corra pelo melhor, merecem de todos nós um reconhecimento e um agradecimento muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado.